pra vocês um insight uma uma luz aí pra você está procurando um produto para fazer fbi tá a amazon ela está entrando hoje à meia-noite no prime day mas tem algumas promoções aqui bem legais sem que você consegue ver vou deixar o link pra você dar uma olhada a plantou aqui na página que tem alguns produtos que é interessante você analisar com baibot tá dá uma olhadinha neles aí tem vários produtos aqui e você vê que alguns estão aqui escrito prime de edil que é realmente a promoção do prime de a maioria deles você não perder tempo a maioria deles são produtos da amazon ou seja não adianta se tentar comprar porque você não vai conseguir vender é da própria marca na amazon tá mas olha só se você procurar com calma é uma busca manual mas não busca bem assertiva você pode procurar com calma de uma olhadinha agora que eu encontrei por exemplo aqui esse produto aqui ó sem ter muito você pode dar uma olhada vendo muito depois de outras páginas tá vamos lá eu dei uma olhadinha aqui por alto nesse produto aqui ó já deu já previamente já analisei tá tá me dizendo que ele está com 67% de desconto por 99 libras tá só para ter uma idéia do produto então vou clicar que pode analisar ele para você dar uma olhada ele está sendo medido por 99 libras esse conjunto de escova de dente tá e aí eu peguei aqui ó o baibot pro rapidinho só um vídeo rapidinho tá só pra mostrar pra vocês aqui a uma coisinha aqui na na realidade estavam lá que está dizendo aqui pegou a voz para poder analisar o preço 99 tá aqui também dizendo o seguinte é ok ó tem vários vendedores vendendo aqui olha só que legal é um da 99 que amazon e depois o próximo já tá vendo por 138 98 legal então dá pra perceber que realmente é uma promoção porque a arma está vendo muito mais barato que os outros tá vendo aqui todos os outros tá e dá uma idéia uma média aqui de venda ó a média de venda vendendo 1.400 ele vende pra caramba esse produto na arma o produto que vende bastante olha rapidinho que o gráfico e você vai ver realmente o preço era alto né depois foi descendo 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 e agora tá no menor preço que existe até agora né depois só teve esse preço em julho então agora tá o mesmo preço tão análise muito rápida né mas dá pra perceber na alemanha tá 186 tá olha só e vende tá e vende produto ok então vamos lá só título de exemplo você tá olhando aqui nesse caso aqui né é deixa eu pegar aqui o produto você comprar ele rapidinho pra vocês aqui 99 botar 140 você vai vender ele tá vamos ver que quando é que daria aqui de lucro pra você produtos vende bem a atitude assim rápido e ganha 20% e ganha 20 libras seja 140 reais e ganharia com esse produto aqui só pra você ter uma idéia mais ou menos que você pode fazer tá você vai chegar aqui vai dar uma olhada vai dar uma olhada aqui nos dias tem muitos dias a vez você pode encontrar produtos mais baratos aqui tem a ver com o teu orçamento só tô te mostrando uma forma e te dar uma luz né pessoal conteúdo gratuito aí vai de valor para você poder dar uma checada e você vê se você encontra dentro da própria amazon ea idéia é o seguinte é você comprar o produto aqui tem muitos produtos você dá uma analisada é você comprar manda entregar aqui em casa né depois a gente vai reenviar para amazon para você poder vender e ganhar dinheiro é mais ou menos assim tá bom pessoal espero ter ajudado vídeo rápido mas bem objetivo bora lá gente tem muita coisa pra gente fazer é tempo de resiliência e determinação porque os resultados estão para ir vão vir vambora